E aí, gente? Vamos pegar mais uma tabela de carro PCD que teve desconto do governo e ficou mais barato com todas as isenções? Pois é, vou trazer pra você um dos carros mais vendidos do momento pra PCD. Tabela da Fiat, Fiat Cronos, com todas as isenções e também aquela redução do governo. O carro ficou mais barato. Eu vou apresentar todas as opções com câmbio manual, câmbio automático e explicar como funciona um pouco essa redução depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Que Deus abençoe sua vida e todos os seus planos. Bem, as tabelas agora estão chegando consolidadas com desconto, né, que o governo tá dando aí uma média de 4, 5, 6 mil reais no carro, além das isenções de PICMS pra alguns modelos. A Fiat, tive acesso à tabela da Fiat, agradeço demais o nosso amigo que enviou essa tabela pra mim, chama Alex Azevedo, ele é jornalista, ele também tem um canal no YouTube e no Instagram, é o arroba Olhar Inclusivo, então se você também quer saber um pouco mais sobre o assunto, procura lá Olhar Inclusivo no Instagram e no YouTube. Vou deixar no link da descrição também o arroba dele, se você tiver dúvida, pra complementar também essas informações. Obrigado mais uma vez aí, Alex. O que eu vou fazer agora? Vou apresentar a tabela completa pra você, como você já tá acostumado aqui, mostrando os detalhes de cada modelo, o valor, o valor com desconto do governo, e o valor final pra PCD, que ficou mais interessante, tá mais barato, tá bom? Vamos lá pra tabela, começando com o Fiat Argo 1.0, que chama só 1.0 mesmo, que esse daqui é o pé de boi, é o basiquinho, é o seco, que não tem muita coisa de recurso, mas tem aí o suficiente pra ser enquadrado na isenção de PICMS. Ele tem um motor 1.0 Firefly, 3 cilindros, de 75 cavalos e 10 quilos, 10.7 quilos de torque, câmbio manual de 5 marchas, tem direção elétrica e ar-condicionado, roda de ferro 14 polegadas, 300 litros de porta-mala, controle de tração e estabilidade, 2 airbags. Preço público dele era, ainda é, né? Ele é de R$ 79.790. Por que ele é esse preço? Porque ele tá recebendo um bônus do governo. Esse bônus aqui é um desconto temporário, tá bom? Ele tem um prazo aí, a gente calcula que em torno de 120 dias vai durar esse prazo, tem gente falando menos, mas ele recebe esse desconto, ele vai pra R$ 68.863. Quando você aplica a isenção de IPICMS, a IPICMS é sobre o valor total, tá bom? Então, aplicando sobre R$ 79.790 mais o desconto, você vai pagar R$ 61.830. E você vai obter um desconto total na compra desse carro de R$ 17.960. Então, subiu. Mês passado, você tinha isenção apenas de IPICMS e bônus de montadora. Você pagava, você tinha R$ 13.000 de desconto. Pra você ter ideia, agora com o bônus do governo, subiu pra R$ 17.000, quase R$ 18.000. Segunda versão, é a versão Drive 1.0. A iDrive já ganha algumas coisas a mais. A roda sai de 14 pra 15 polegadas e ele ganha uma multimídia de 7 polegadas com espelhamento, com Android Auto e Apple CarPlay. Preço público desse carro é de R$ 83.190. Ele também recebe o bônus do governo, mais o bônus da Fiat. E esse carro cai pra preço público de R$ 83.156. Quando você aplica a isenção de IPICMS, a isenção de ICMS é sobre o valor antigo, tá? R$ 83.190. Daí você vai aplicar a isenção de ICMS, bônus de montadora, mais o bônus do governo. Você vai pagar R$ 65.073 e vai obter R$ 18.117 de desconto. Uma outra versão dele manual é a Trekking. É a mais completa que a gente tem com câmbio manual. Essa versão recebe os adesivos pra parecer uma versão mais esportiva. Tem roda de liga leve de 15 polegadas, faróis de neblina, câmera de ré a mais e também a multimídia de 7 polegadas. Esse carro também troca a motorização. Ele vai pro motor 1.3 Firefly de 4 cilindros, 107 cavalos de potência e 13.7 quilos de torque. Ele custa, tabela pública, de R$ 89.990. Ele vai ter ali em vermelho o preço com a redução do governo e você aplicando isenção de IPI, isenção de ICMS, bônus do governo e bônus de fábrica no preço antigo, você chega no valor final pra PCD de R$ 70.455, tendo um desconto total de R$ 19.535. As duas versões com câmbio automático são a Drive, que tem o motor 1.3 Firefly, né? E essa versão, ela tem roda de ferro 15 polegadas, dois airbags, controle de tração e estabilidade e multimídia de 7 polegadas. Ela custava, né? Ainda até o preço público oficial é de R$ 92,990. Embaixo em vermelho, vale lembrar, é o preço com o desconto do governo. Só que pra cálculo do IPI-CMS é sobre o valor de R$ 92,990. Então o preço final, você soma isenção de IPI, isenção de ICMS, bônus de montadora e bônus do governo, você vai pagar R$ 70.931. E vai obter um desconto total de R$ 22.059. A última versão é a versão Trekking 1.3 câmbio CVT, que é semelhante à versão Trekking manual, câmera de ré, farol de neblina, multimídia de 7 polegadas, roda de liga leve de 15 polegadas. E esse aspecto aí com o rack de teto, tem moldura na caixa de rodas, pra lembrar mais um SUV. Preço público era de R$ 97.990. Depois que você aplicou o bônus do governo, caiu por R$ 83.800. E quando você soma bônus do governo, isenção de IPI, isenção de ICMS e bônus de montadora, você paga R$ 75.448. E8. Somando tudo isso daí, R$ 22.542 de desconto. Olha só, você percebeu que o desconto aumentou o preço público. Por que eu ainda coloquei preço público e não coloco preço novo? Porque esse preço que o governo tá dando não é que diminuiu o preço do carro. O governo está dando um bônus pra diminuir temporariamente. Então você, a isenção de IPI e ICMS vem sobre o preço total, ele vai aplicar IPI, ICMS, bônus do governo, bônus do montadora, você vai tirar do preço e depois você vai ter o preço final. É assim que a Fiat tá fazendo esse cálculo aqui. Ficou interessante, se você tá pensando em pegar um carro desse daqui, a Fiat tem um prazo de entrega, corre, não perde tempo, faz as suas isenções, procura lá. Porque os carros são legais, tá vendendo bem, né, se você quer um hatch urbano, é um carro interessante. Espero ter ajudado você com essa informação, meu querido. Eu sou o Nelson e esse é o Canal Mundo Alto. Ó, tchau.